Eu olho as estrelas e vejo cristais aqui A brisa da noite e o vento me faz lembrar de ti Ao amanhecer eu vejo, vou usar te louvar O calor do sol e a luz incessante a iluminar Por isso eu te louvo, por isso eu te amo Por isso me ponho a sorrir Por isso eu te louvo, por isso eu te amo Por isso me ponho a sorrir Segui teus braços, encontro razão para viver Te peço pra sempre iluminar meu proceder No caminho de areia eu vejo teus passos a me seguir Com tuas mãos e minhas mãos seguro eu posso sentir Por isso eu te louvo, por isso eu te amo Por isso me ponho a sorrir Por isso eu te louvo, por isso eu te amo Por isso me ponho a sorrir Amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor sincero Eu quero entender Eu quero ter amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor sincero Amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor sincero Quero entender amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor sincero Quero entender amor tão grande, amor tão forte Eu quero ter amor tão grande, amor sincero Quer entender